tratar nesta noite é que o obreiro, para ele estar apto na casa do Senhor, para ele estar sempre aprovado, ele precisa ser consciente da sua chamada. Se o obreiro não for consciente da sua chamada, fica difícil. Então, o que isso significa? Quando a palavra aprovação, na verdade a Bíblia existe a palavra aprovado e reprovado, nós não temos o interesse de trabalhar o reprovado, mas o próprio apóstolo Paulo que usa a palavra aprovado, ele é o mesmo que usa a palavra também de reprovado. Quando ele fala de aprovação, ele fala de habilidade, de aptidão. E quando ele trabalha a palavra aprovado, ele está querendo fazer uma comparação até mesmo de testes que nós fazemos, exames que nós fazemos, ou para uma faculdade, ou para entrar em uma empresa, é um teste. E quando ele fala dessa aprovação, a responsabilidade do nosso ministério é nossa e é intransferível. Então, pergunte assim, olha, a nossa chamada é intransferível, a responsabilidade é só nossa. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. É como numa prova, ninguém pode levar um parente, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão mais velho para fazer um exame. O menino ou a menina entra sozinha para fazer aquele exame, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Então, a responsabilidade da nossa chamada, do nosso ministério é nossa. E quando nós temos a consciência disso, as coisas vão fluir com perfeição. Quando nós olhamos o primeiro tópico da apostila, você vai compreender aí o perfil do mau obreiro. Nós não vamos falar, na verdade, o seminário não vai falar do perfil do mau obreiro. Mas a gente só vai dar uma pincelada no perfil do mau obreiro. Quando a gente fala do mau obreiro, a gente está indicando aqui um homem que tinha uma chamada que parecia que tudo ia dar certo, mas ele teve tudo para dar certo, mas deu errado. É saúde. E quando a gente olha o perfil, você vai pegar a tua apostila agora e você vai ler conosco. Você vai ler o texto conosco. O mau obreiro, ele começa bem, mas no meio da caminhada, ele torna-se desobediente, invejoso e sorrido. No caso, deixa o obreiro. Deixa. Saúl. Mas se a gente olhar a Bíblia, existe uma série de mau obreiros, cada um desenvolvendo uma característica própria. Mas você vai ler comigo. Leia comigo o texto aí. Então tomou Samuel. E vamos todos. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse Porventura, não tenho ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Mas bem cedo, na manhã seguinte, Saúl chegou. Ele dividiu o seu exército em três companhias e atacou de surpresa os amonitas e os matou até a hora mais quente do dia. O restante do exército amonitas se espalhou de tal maneira que não ficaram dois deles juntos. Em vista disso, Saúl disse a eles, tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e perguntou O que fez, Saúl? Eu senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu o mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha plano de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Envejou Davi após a morte de Golias. Procurou matar a Davi. Queridos, esse texto que nós lembramos, nós estamos dando uma pincelada, você conhece? Que nosso querido rei Saúl, ele teve tudo para dar certo. Ele começou muito bem. Ele começou de uma forma muito humilde. Ele começou se orientando com Samuel. Ele começou como um homem de grande sensibilidade. O Senhor o chama, o faz chamado. O Senhor unge. Ele recebeu a unção. Saúl profetizou. Saúl tem profecia cumprida na Bíblia Sagrada. Ou seja, ele tinha tudo para dar certo. Mas, no meio da caminhada, ele se tornou um obreiro desobediente. Ele se tornou invejoso e ele se tornou soberbo. Deus, ele não tem prazer na vida de alguém que, no meio da sua caminhada, ele começa a desobedecer. Quando a gente encontra o texto em 1 Samuel 15, 22, quando a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar, foi justamente em um golpe de desobediência de Saúl. Quer dizer, aquele rapaz que foi chamado por Deus, que tinha tudo para dar certo, que o Senhor o levanta, dá ele muitas batalhas, dá ele muitas vitórias, agora entra num processo de desobediência a ponto até de querer ser sacerdote. Ele entra numa proposta até de sacrificar. Porque a Bíblia diz que só quem podia sacrificar era o sacerdote. E ele, na verdade, estava se sentindo. Então, ele trazendo lá no Rio de Janeiro, fala um rei da bocada preta, né? Estava se sentindo, estava se sentindo bonzão. Samuel demorou um pouquinho. Ah, eu vou sacrificar o Senhor. Em outras palavras, ah, que se dane, eu tenho prece, eu não vou inspirar Samuel, não. E percebe o que que Samuel falou? Meu filho, você foi toro. Olha o teu irmão diz assim, ó, quem desobedece é toro, fala. Quem desobedece é toro. Fala assim, quem está falando isso é a Bíblia, fala. É a Bíblia. É, porque é um seminário de obreiro. Tem nada de ficar sensível, sensibilidade à flor da pele, nada disso. É a Bíblia quem está dizendo que o desobediente é toro. Tôro por quê? Porque ele ignora, ele abre mão das promessas de Deus. Olha o que o Senhor fala para ele. Meu filho, o Senhor tinha planos com você, com sua casa, com sua família. Deus iria estabelecer a sua família no trono. Na medida que você passou na frente do Senhor, ó, o que que Samuel estava dizendo? O Senhor rasgou o seu ministério. Meu Deus. Isto traz para nós um senso de responsabilidade que não tem ninguém na casa do Senhor que não seja insubstituível. O nosso Deus é o único que permanece para sempre. No nosso caso, se nós sairmos da vontade do Senhor, pode acreditar que ele tem outros que ele pode levantar. E quando ele levanta, com certeza, olha, ninguém vai ter lembrança do desobediente. É incrível isso. É incrível. A pessoa está indo muito bem, fez tudo bacana, fez tudo bem, mas desobedece, cai, o Senhor levanta, é outro? A pessoa não tem lembrança de nada de bom que ele fez. Só vai lembrar das últimas obras. Ih, aquilo ali estava dando trabalho, aquele obreiro era parasita, aquilo ali dava trabalho, aquilo ali dava trabalho, aquilo dava problema, não dava problema, aquilo não solucionava nada, só trazia confusão. A gente só lembra das últimas linhas, mas quando o Senhor levanta e nós ficamos na presença dele, meu Deus, aleluia, ainda até que tenhamos falha no meio do caminho, mas na medida que a salvejão nos parou, aleluia, nós vamos ser lembrados como um raio, isso é uma coisa maravilhosa. Então o nosso, o Saúl, ele partiu, ele partiu para um confronto direto com Deus. Daqui a pouco começou a se fragilizar e começou a perseguir, porque, irmão, mal obreiro persegue os outros. Olha o teu irmão, esse mal obreiro persegue os outros. E não tem nada mais ridículo na obra do Senhor do que você estar sendo perseguido por algum dom ou talento que Deus te deu. Para e pensa, faz sentido? Não faz sentido. Mas como nós somos perseguidos por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus nos chama? Gente, fazer o quê? Na medida que você entende que tudo que você tem é de Deus, que tudo é para a glória de Deus, que tudo é para somar para o reino de Deus, muito pelo avesso eu não posso te perseguir, eu tenho que orar pela tua vida e saber o que Deus está sendo bom. Aleluia a tua vida. Aleluia a Deus. Mas, se tem uma coisa que nós pagamos o preço, é por chamadas que Deus nos faz, nos faz, só que faz para o outro também. Mas o outro entrou em declínio. O outro entrou em declínio e ele fica com raivinha porque a gente não entrou em declínio. Ele fica com raiva porque enquanto ele está descendo, o Senhor está te elevando a degraus acima. Então, o nosso querido Saúl, ele começou a invejar Davi, até mesmo porque Davi fez um grande favor ao rei. Porque se Saúl estivesse na presença de Deus com coração bacana, quando as mulheres cantassem, Ah, Saúl matou mil e Davi, quando matou Golias, elas entenderam como matou Golias, dez mil. Se ele tivesse coração bacana, ele ia colocar uma outra estrofe no hino. Ele ia falar assim, olha, diante desse adversário aí, não foi nem dez mil, para mim foi cem mil. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor Jesus e Israel era povo de Deus, não era dele. Mas tem cabimento alguém ficar com raiva porque quando você prega, ou canta, ou interpreta, ou toca, a glória de Deus desce. Aleluia! Tem cabimento alguém te perseguir por chamar, porque quando nós estamos falando dessa chamada aqui, são chamada para as coisas espirituais. Então eu quero te dizer que Deus te chamou, a chamada, por que eu tenho que ser responsável por isso? Porque eu tenho que guardar isso, proteger a minha chamada, eu tenho que glorificá-la. Aleluia! Eu não posso agora, e quando eu vejo, gente, outras pessoas pregando, olha, o Brasil tem um celeiro hoje de mulheres que pregam, que é uma coisa extraordinária. Aliás, houve um tempo que você não encontrava mulheres, houve um tempo na minha vida que eu rejeitava congresso. Para para pensar. Ministrando desde os treze anos de idade, nasci no Evangelho. O Faderge, chegou um tempo que eu não queria mais ir ao Faderge. Eu, ah, não quero mais ir não, estou cansado. Porque faltava hoje, hoje, meus irmãos, é tudo quanto a igreja tem mulher que prega. Tudo quanto é mais, eu tenho, é uma coisa maravilhosa. Ah, e agora você vai ficar com dor de cotovelo? Então agora quer dizer, ah, estou com raiva, vou perseguir a fulana, ela não tinha que pregar não. Porque eu cometei muito na frente dela. Por que ela está lá e eu estou aqui? Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus! Oxalá que todos profetizassem. Oxalá que todos pregassem. Oxalá que todos fizessem obra de Deus. Porque essa obra não é nossa, esta obra é do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você precisa hoje, ao se questionar, e começar a perceber, irmãos, que esse seminário de obreiro é para a consciência. Não venha me dizer que você, ah, professor Raquel, eu sou tão perfeito, eu não tenho esses problemas comigo. Olha, teu irmão está assim, se cura, meu irmão. Se cura, se cura. Se cura. Porque eu só posso receber cura quando eu tenho consciência daquilo que sinto. Então, é muito fácil me interpretar isso. Como que é? A picadinha do mosquito no coração. O Senhor começa a elevar alguém, aí vem a picadinha do mosquito. Tá, você sente. Aí você não pode dar uma palavra de bênção, é para quem quer que seja. Ou seja, a pastora Ana Paula me contou uma experiência hoje, interessante, que ela chamou a atenção de uma determinada pessoa. E uma outra pessoa viu. E da medida que a outra pessoa viu ela chamando a atenção da outra, recebeu uma alegria instantânea, ficou feliz. Adorou até melhor. Adorou até melhor que alma. A pastora do que eu disse, é possível, é sim. É sim, que às vezes a pessoa tem inveja de você, ou é recalcada, ou é mal resolvida. Quem sei o que é. É um curso de obreiros. Tem pessoas que ele vem mal resolvido desde a sua família. Ele vem mal resolvido desde a do Egito, desde o mundo. Chega na casa do Senhor, toda hora quer criar um tumultozinho. Toda hora tá, ah, não gostei daquela palavra. Aí por que elogiou Maria e não elogiou Marieta? Por quê? Não, eu não tenho nada com isso mentira. Quem tá sofrendo é Marieta, nem Maria. É você que criou elogi pra você. E eu quero te dizer, isso é perfil de mau obreiro. Mas você como é um bom obreiro, aleluia, a bênção de Deus está sobre ti, então você é diferente. Fala assim, comigo é diferente. Fala. Ele também é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Na aposteira de vocês, vocês vão entender que os maus obreiros, fala comigo, são parasitas. Fala. Parasitas. Fala assim, preguiçosos. Preguiçosos. Fala, desordenados. Desorganizados. Desorganizados. São mentirosos. Pretentos. Insubmissos. Politiqueiros. São rebeldes para com Deus. Com a dogrina. Com seus pastores. E sua igreja. Então, você não se enquadre aí. Então, é o obreiro que ele fica feliz só com o título que ele carrega. Mas é preguiçoso, é parasita. Ele não dá fruto no ministério que ele assume, na obra que ele assume. Ele é desorganizado. Ele é politiqueiro que gosta de confusãozinha, de contenda. Não está entendendo. Não dá para me entender. Só para fofoca. Então, aí é mal obreiro. E Deus não nos chamou para fazer isso. Esse texto aqui da Bíblia. Lamento também. Foi um profeta que começou bem. Fala. Foi um profeta que começou bem. Fala. Foi um profeta que começou bem. Mas o senhor falou o que ele quer. Tu vai. Você profetiza. Você não vai comer. Não vai parar. Você não vai em lugar nenhum. Volte. Mexe no caminho que você foi. Você vai entregar o meu recado. E você vai voltar. Mas, chegou alguém aí. Chegou na casa de um profeta velho. Fala. Cuidado com os profetas velhos. Fala. Os profetas velhos são o sangue de Jesus. Eu fico com inveja à toa. Frustrado. Entendeu? Começou ontem no Evangelho. Já está achando que saem. Mas. Só Jesus. Aí. A notícia chegou. Lá. Os filhos. Os parentes. Ih. Tem um profeta novo. Que está profeta. Lá foi o profeta velho. Chegou lá. Falou assim. Diz o senhor. O senhor falou comigo. Que é para você voltar. Comer e beber. Na minha casa. O profeta novo. Não consultou a Deus. Não orou. Ele naturalmente. Ele deve ter olhado. Aquela figura paternal. Aquele tempo de experiência. Falou assim. O senhor. Ele também é profeta. Houve até uma boa índole. Nesse profeta. Experiência. Quer dizer. Qual foi o erro dele? Fala assim. Deus obedeceu. Fala. Deus obedeceu. Fala assim. Mudar o plano. Que Deus chama para a sala. Fala. Mudar o plano. Que Deus chama para a sala. Aí foi lá. Comeu. Bebeu. Quando voltou. Fala teu irmão. O leão comeu ele. Fala. O leão. Então preste atenção. Que tem obreiro que traz problema. Que leva a gente até para a morte. Para a calamidade. Olha bem. Esse profeta velho. O que é que ele causou. Então você, com certeza, está na casa do Senhor para crescer, para se curar. E hoje você vai entender. Fala assim. Deus me chamou. Deus me chamou. Cabe a mim. Cabe a mim. Valorizar. O que Deus colocou nas minhas mãos. Fala assim. O resto é o resto. Fala. O resto é o resto. Não posso ficar todo dia ameaçando a Deus? Senhor, estou sendo perseguido. Não quero mais isso não. Vou entregar esse carro para o pastor. Pastor, eu estou aqui para declinar. Eu não aguento mais. Pastor, recebe. Fala. Quer declinar? Então me dá, meu filho. Está provando que não está apto para o exército. Porque não tem como você estar em um exército com alguém querendo entregar a arma todo dia, toda hora, ou espada. Não. Muito pela vez. Você tem que chegar e falar. Pastor, olha por mim. Estou sendo perseguido. Vendo que está soprando. Tem os espinhos aí, mas eu não desisto. Porque eu dou valor àquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Glória a Deus. Então quem valoriza é você. Tá? Glória a Deus. Quem valoriza é você. Vamos sair da introdução. Perfil do obreiro aprovado. Ele tem ética na conduta, no comportamento, no conversar e no autocontrole. Então você, leia comigo agora. Tem cuidado de ti mesmo. Leia com os todos. Está na tua postila. Perfil do obreiro aprovado. Perfil do obreiro aprovado. Ele tem cuidado de si mesmo. Leamos então. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso, se salvará tanto a ti mesmo como o que tinha o povo. Queridos, quando nós falamos de obreiro, o obreiro tem que ter ética. Na verdade, o que é ética? Vamos simplificar para os irmãos. Fala assim, um conjunto de qualidades. Fala um conjunto de qualidades. Que conduz. Que conduz.